Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo com Empresa. Hoje a gente tem aqui a Alessandra Gadelha. Alessandra é RI da Springs Globo. Vocês sabem que Springs é uma ação da minha carteira que eu gosto bastante, é uma posição relevante para mim. E eu pedi essa gentileza da Alessandra vir contar para a gente um pouquinho o que está acontecendo lá na Springs para a gente poder efetivamente conseguir analisar e bater um papo. Esse fim de semana tem curso em São Paulo e a gente vai falar do Valuation. Vocês outros já falaram. A gente sabe que a empresa está passando por um momento super especial. Ela vendeu um ativo relevante. Então, toda a história dela de desalavancagem que a gente estava esperando acontece de uma vez. Mas eu não vou fazer spoiler e vou deixar passar a bola para a Alessandra. A Alessandra conta um pouquinho para a gente. Só lembrando que hoje é 13 de junho. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam no Q&A, tá bom? Obrigada, Alessandra. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter aqui você com a gente. E a palavra está contigo. Muito obrigada, Heloísa. Boa noite a todos. Eu vou passar aqui para o modo apresentação. E a ideia que eu combinei com a Heloísa é de eu passar a apresentação mais ou menos rápido, sem comprometer. E o Q&A, ela vai ficar de olho no Q&A. Se for alguma pergunta relevante naquele momento, ela vai me interromper e fazer. Senão, a gente deixa para o final da apresentação. Então, começando aqui com uma visão geral da Springs Global. Nós somos líderes no mercado de... Você precisa, aqui embaixo no share, você põe a apresentação para... Se não a gente não vai ficar. Alviva é mais emocionante. Tem um verdinho. Share, você escolhe a... Vê se foi. Parece que está indo. Veio. Está ótimo. Então, começando pela visão geral da Springs Global. Nós somos líderes do mercado de cama, mesa e banho. E temos operações no Brasil, na Argentina. E agora, com participação nos Estados Unidos e Canadá. Que vamos falar mais em detalhes. Mas, como a Heloísa já adiantou, a gente fez uma combinação de ativos nos Estados Unidos e Canadá. Então, agora, a gente tem uma participação acionária de uma empresa maior, mais competitiva nesse mercado. Temos marcas tradicionais e líderes que abrangem diferentes segmentos do mercado. No Brasil, são as marcas Santista, que é um mercado para mais baixa renda. A Artex, para uma classe média. M Martã, para uma classe alta. E a Casa Moisés, que seria para uma classe A. O grupo controlador, o grupo Coteminas, é referência no setor texto, com 40 anos de experiência. Temos cadeia de suprimento integrada, que dá bastante vantagem para a empresa competitiva, em termos de menor custo de conversão, em termos de volume, menor custo e também de ter uma visibilidade do mercado, já que a gente está desde a compra do algodão até lá no varejo, tendo a visão do cliente. Temos um modelo de franquia estabelecido. Quando a gente começou a atuar no varejo, a gente comprou a M Martã, que já tinha o modelo de franquia em 2009. Então, aproveitamos esse conhecimento e lançamos em 2011 a marca, as lojas da Artex. E em 2015, abrimos também a franquia Artex. Então, a empresa tem um modelo de franquia de excelência e consolidado e reconhecido. Oportunidade de crescimento de baixo capex, porque já temos a capacidade já instalada de produção e hoje temos capacidade ociosa e a indústria texto, a característica dela é uma alta alavancagem operacional, então o volume é muito importante para a rentabilidade e o mercado voltando, melhorando e, como a gente vai falar mais para frente, a empresa aumentando as vendas no e-commerce, expandindo também a categorias de produto. Isso vai ajudar bastante na rentabilidade da empresa, sem capex relevante adicional. O comércio eletrônico, como a gente vai falar, tem sido um grande vetor de crescimento da empresa, então uma aposta, e vamos falar mais adiante do que a gente tem feito em termos de comércio eletrônico. Estamos listados no novo mercado, o que já, por si só, já diz o nível de governança da empresa, que temos que seguir as regras de governança do novo mercado. Então, falando da combinação da operação da América do Norte, a gente anunciou essa operação no final do ano de 2018 e foi concluída no dia 15 de março. Então, a gente já reportou o resultado de 2018 como operação continuadas e descontinuadas e no fechamento da operação, que foi no 15 de março, a gente recebeu a parcela em dinheiro, a empresa foi avaliada, operações da América do Norte foram avaliadas em 129 milhões de dólares, então a gente recebeu 90 milhões de dólares em dinheiro e o restante 36 milhões de dólares em ações da empresa combinada, que o nome da empresa é Kiko, que representando 17,5% do seu capital social. O resultado contábil dessa combinação de negócios foi de 275 milhões de reais, que foi contabilizada no resultado do primeiro trimestre. Uma das vantagens que, como a empresa nos Estados Unidos tinha lucro, prejuízo, a gente conseguiu absorver o imposto de renda diferido, então o valor de 80 milhões de imposto foi sem efeito caixa, ficou na companhia, e essa empresa combinada é uma empresa mais robusta. A Springs US, que era operações da Springs Global na América do Norte, a gente era focado no que a gente chama de utility bedding, que são produtos como travesseiro, protetores de colchão, aquele matrix pad para botar em cima do colchão para ficar mais fofinho, o que eles chamam linha branca dentro de cama, mesa e banho, com menor valor agregado, e a gente era muito dependente de poucos clientes, a gente tinha uma concentração muito grande num único cliente nos Estados Unidos. E com essa combinação, a gente tem um maior portfólio de produtos, que a gente entra também na parte de cortinas e fashion beds, e fashion beds já são colchas, lençóis, são produtos de maior valor agregado, e com uma carteira mais diversificada de clientes, incluindo as empresas de varejo tradicional, que já eram nossos clientes, e também empresas de varejo digital. Então, estamos bastante otimistas com essa combinação. Recentemente, a primeira empresa produtora de utility bedding ela entrou no chapter 11, então isso ainda aumenta as oportunidades de ganharmos market share através da Kiko. E também, pela Kiko não ter alguns produtos que a gente vende no Brasil, e ela ter produtos que a gente não vende no Brasil, há uma oportunidade também de troca. Da Kiko vender produtos da Springs Global nos Estados Unidos, e a gente vender produto da Kiko no Brasil. Mas isso ainda está em negociações, a gente não tem nada concreto em relação a isso, mas é mais uma oportunidade para a empresa. Em termos do resultado, a mudança dessa operação no nosso resultado, eu estou mostrando aqui nesse slide o resultado de 2018 para facilitar, porque a gente reportou tanto o Proforma, que era o antigamente, o histórico, como operações continuadas. Então, o que muda com essa operação? A receita da América do Norte atacado, ela sai do resultado, então, com isso, tem uma queda da receita líquida, o EBITDA também, ele sai da operação da América do Norte, e fica apenas que a gente continua com a empresa chamada Springs US. E dentro dessa empresa, a gente tem alguns leasing, alguns terrenos não operacionais, e com isso, tem alguns contratos de leasing, e também tem custos de plano de pensão antigos da empresa. Então, com isso, as operações continuadas da parte da América do Norte, ela fica com resultado negativo. E o que que, em termos de margem, você, a gente passa a ter uma maior margem, porque a gente tem uma receita menor, e a unidade de negócio que tinha uma margem EBITDA baixa, a América do Norte, ela sai, então a empresa passa a ter uma maior margem EBITDA. Alessandra, desculpa, aquele slide anterior, essas operações continuadas, se você puder desenvolver um pouquinho como você espera que evolua ao longo dos próximos anos, assim, eu sei que não tem como dar um guidance, mas, assim, o que que a gente já sabe, e como que a gente pode imaginar que isso continua para frente? Tá, essas operações continuadas, até uma mudança que a gente já fez no primeiro trimestre, só como forma de reportar, a gente abriu agora, porque o América do Sul é Brasil e Argentina, então a gente abriu esse resultado entre Brasil e Argentina, então a gente vai ter Brasil atacado, Argentina, que é basicamente atacado também, e Brasil varejo, então a nossa expectativa, e operações continuadas América do Norte, ele vai ficar e não alocáveis, porque deixa de ser, vamos dizer, operacional, não é mais parte do negócio da empresa, basicamente custo. A gente tem o guidance anual, que a gente sempre reporta, então a gente espera, obviamente, para esse ano um crescimento de receita, a gente tem um guidance de receita na faixa de 1,5 bi a 1,7 bi e de EBITDA de 210 a 240. Agora, vale lembrar até por conta desse valor do EBITDA que a gente vai comentar mais para frente, que esse EBITDA inclui uma recuperação de impostos do ano passado por conta de considerar o ICMS para pagamento de PIS e PORFINS, então isso várias empresas já tiveram esses créditos habilitados, a gente está num processo de habilitação, mas a gente já reconheceu esses créditos no resultado de 2018. Obrigada. Já comentei nas marcas do Brasil, então nos Estados Unidos e na Argentina também temos marcas fortes. A nossa presença, já até tirei aqui do slide as fábricas dos Estados Unidos, porque agora a gente está através de participação, então no Brasil a gente tem fábricas no Nordeste, em Minas e em Sul, no Brumenau, e temos também na Argentina, e lojas, temos lojas M-Martin em todo o território nacional e a Artex em quase todo o território nacional. Então, em termos de oportunidades de crescimento, de número de lojas, expansão geográfica, a Artex, como ela é mais recente, ela só começou em 2009, 2011, desculpa, e através de franquias em 2015, ela tem uma oportunidade maior de crescimento. falar um pouco do evolução de market share, então, a empresa, ela ganhou bastante market share entre 2007 até 2015 e manteve market share nos últimos anos, até por conta da situação econômica, ela teve uma postura mais cautelosa em relação à possessão de crédito, então, por isso que a gente também não avançou em market share, mas a empresa com as suas marcas, ela detém 35% de market share, a Santista de longe a maior em termos de receita e volume de vendas, ela tem um market share de 20%, a Artex com 9% e a M-Martin com 6%, isso também representa aquilo que eu falei do público-alvo delas, então, não é razoável esperar que em termos de volume de venda, a Santista tenha um volume muito maior do que a M-Martin, até porque em termos de margem, também a M-Martin tem uma margem bem maior do que a Santista. E importante também a lembrança espontânea, então, lembrança espontânea quando você fala de produtos de cama, mesa e banho, que marcas vêm à sua lembrança, sem você falar nada e 26% das vezes vêm as nossas marcas, que é um número muito alto, é o maior do setor. E outro índice, outro prêmio que mostra a representatividade das nossas marcas é que naquele prêmio reclame aqui, que na verdade ele fala do atendimento, da qualidade do atendimento ao consumidor, nós temos as nossas três marcas como as campeãs da categoria de cama, mesa e banho. Primeira Santista, segunda a M-Martin e terceira a Artex. Aqui eu vou falar rapidamente da nossa característica que cada marca, dentro daquela cada marca, cada marca, a gente sempre para cada coleção, a gente monta uma matriz e essa matriz ela é baseada, que é a estrutura da coleção, ela é baseada em faixas de preço, então cada marca ela tem mais ou menos três faixas de preço e também por estilo e também por estilo de consumidor. Então, você tem consumidor que é mais romântico, então puxa mais para florais, você tem consumidor que é mais jovem, então são cores mais vivas, tem uma linha que é mais masculina, então puxa mais para geométricos, cores mais básicas, então toda a nossa coleção, ela parte dessa visão da demanda por estilo e por faixa de preço e a gente sempre vê atributos, então para cada coleção quando a gente faz o direcionamento criativo, a gente olha resultados comerciais anteriores para ver o que tem maior probabilidade de venda e toda vez que a gente faz algum produto, a gente testa um atributo, seja uma renda, um bordado, alguma coisa, a gente vê quanto que o consumidor está disposto a pagar por aquele atributo e quanto custa para fazer aquele atributo e obviamente a gente só coloca nos produtos os atributos que o valor do cliente, do consumidor é maior que o custo e quanto maior melhor. nós fazemos todo o desenvolvimento do produto, todos os nossos produtos são desenvolvidos dentro da empresa, a gente não é basicamente vai lá para a Ásia e vê produtos que já estão lá e trazem para cá, não, tudo é desenvolvido, tem um caminho criativo, toda a nossa coleção é o que a gente chama de combinada para potencializar a venda, então os lençóis conversam com os edredões, com as colchas, com as toalhas, tudo é coordenado na mesma paleta de cores para exatamente oferecer uma maior gama de produtos para o cliente e o cliente quando ele compra o lençol ele ter vontade de comprar mais produtos porque combinam com aquele lençol que ele está comprando, então isso é uma preocupação e uma vantagem muito grande da nossa empresa é o que a gente chama da linha toda coordenada, por exemplo, cortina, a gente agora tem quatro anos que começou a fazer cortina, então também as cortinas entram nessa linha de coordenados, mantas, almofadas, tudo para aumentar a compra do cliente. Isso é o que eu mencionei da questão do atributo preço, que a gente faz essa validação de valor, para cada produto a gente tem uma ficha técnica daquele produto, como que ele é fabricado, todos os detalhes de fabricação, e depois a gente vai na fábrica porque a gente tem o desejo de como aquele produto vai ser e depois a gente verifica da produção se realmente ele ficou do jeito que a gente queria, porque às vezes você faz uma tonalidade de cor no computador, fica de um jeito e quando você tinge o produto não fica necessariamente daquele jeito, então a gente volta para ver se a modificação no produto, então de novo, a gente tendo aquela cadeia integrada, a gente consegue fazer tudo isso dentro de casa e rapidamente com uma velocidade maior do que muitos concorrentes. Isso é exatamente o que eu estava falando, então a cadeia de suprimentos integrada, a gente começa da matéria-prima, que é o algodão e fios textos, mas a maior parte da matéria-prima dos nossos produtos é o algodão, você tem, a primeira etapa é fiação, depois é a tecelagem onde você faz o tecido plano, o ofeopudo no caso da toalha, acabamento e confecção é você fazer a estamparia, o tingimento e o corte para o produto que você está produzindo, o canal distribuição que a gente tem as lojas próprias, franqueadas e agora também tem o canal digital e o consumidor. Então, aquilo que eu falei, que o nosso objetivo é cada vez estar mais próximo do consumidor, porque a gente conhecendo bem o consumidor facilita muito a parte de planejamento da coleção e você tem mais propensão a acertar em termos do que você está oferecendo. Uma das coisas que é interessante mencionar é que a gente faz sugestão de estoque pedidos para o lojista, então, baseado no histórico de venda, a gente tem estimativa de quanto que vai ser vendido, a gente faz semanal, então, na próxima semana, então, para os nossos franqueados, a gente sempre dá a sugestão de pedido, ele tem total liberdade de comprar o que quiser, obviamente, atendendo o estoque mínimo de VM da loja, ou seja, o VM é o que fica visível na loja, nas prateleiras, então, não pode faltar produto na prateleira, não pode ter prateleira vazia, mas, fora isso, ele tem a liberdade de escolher o estoque que ele vai montar em termos de mix de produto, mas a gente oferece essa nossa inteligência, nosso conhecimento, para o franqueado e a gente permite suprimento semanal para eles, o que é uma grande vantagem em termos deles poderem fazer compras de acordo com o que realmente está vendendo, com a demanda, porque tem outras empresas que o franqueado tem que decidir o que vai comprar logo no início da coleção, então, é muito mais difícil ser assertivo, você tem que comprar com três meses, quatro meses de incerteza, no nosso caso, a gente tem aquele estoque mínimo, obrigatório para atender o visual da loja, mas ele tem essa flexibilidade de pedidos semanais. Sandra, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, opa, peraí, tá, tô falando, se você puder falar um pouquinho mais sobre estoque, ele pede em quantos dias chega o produto para ele na loja e como é que funciona para você, se vocês têm um estoque, a ideia é que vocês têm um estoque que supra em quanto tempo, como é que vocês trabalham isso? É, a gente tem, o que eu falei, o pedido é semanal, então, toda semana ele pode fazer o pedido e ele recebe pedido toda semana, aí, a gente faz a entrega da loja de acordo com a distância, a gente vê, por exemplo, a loja de Manaus para São Paulo para otimizar essa logística, então, tem um que recebe todas as segundas-feiras, tem outro que recebe todas as terça-feiras, tem outro, mas a reposição de estoque é semanal. E a ideia de vocês é que vocês precisam ter então uma quantidade em estoque na Coterminas, na Springs, que supra isso ao longo de um mês? Como que? A coleção, são duas coleções no ano, a gente tem a coleção de outono-inverno, que normalmente é lançada nas lojas em início de março, então, a gente lança, mostra início de fevereiro para os franqueados, e a coleção primavera-verão, ela é início de setembro, então, a gente mostra para os lojistas no início de agosto, então, são seis meses de coleção. Aí, obviamente, nessa fase, como, uma das vantagens da cama, mesa e banho, é que nem que moda você tem um markdown, um markdown é o desconto que você tem que dar, é muito grande, porque de uma coleção para outra é muita diferença. O cama, mesa e banho não tem tanta diferença, obviamente, no outono, inverno, você puxa para as cores mais sóbrias, mais escuras, e no primavera-verão tem cores mais vivas, mais alegres, mas não tem tanta essa diferença de moda. Então, a gente fala que tem a vantagem e desvantagem. A vantagem é que não tem muito desconto, mas a desvantagem é que também não tem muito prêmio. Então, você tem essa, uma volatilidade menor em termos de preço e você consegue administrar melhor essa passagem de uma coleção para outra. Tá bom, obrigada. E outra coisa interessante, já falando do canal digital também, é que a gente possibilita no canal digital dos franqueados ofertarem os produtos que eles têm de coleção passada no canal digital. Então, antigamente, um produto de coleção antiga ficava ali na loja com o público mais limitado. E a possibilidade de ofertar esse produto no canal digital, você já amplia o mercado para todo o território nacional. Com isso, você encurta o prazo de venda e diminui também o desconto que você tem que dar para aquele produto sair do seu estoque, abrir espaço para o outro. legal. Obrigada. De nada. Esse gráfico é interessante que a gente estava falando de alavancagem operacional, de taxa de utilização. A indústria teixo, ela é muito intensiva em capital, em equipamento, em energia, nessa fase inicial de fiação e tecelagem. Então, nesse primeiro estágio, é muito importante ter volume para você diluir o seu custo fixo. Então, por isso que a gente vende o que está no resultado, o produto intermediário. O produto intermediário são fios e tecidos. Mas, o nosso objetivo, obviamente, tendo demanda, estamos trabalhando para isso, é colocar toda a capacidade de produção da fábrica para produtos de maior valor agregado, cama, mesa e banho. Porque, do estágio do intermediário para o cama, mesa e banho, você agrega muito em termos de criação, marca, desejo, e com isso você consegue margem muito maiores. Então, a empresa, ela hoje produz, produto intermediário, mas o foco dela é botar toda a produção em produtos de maior valor agregado. Até quando vocês fizerem o valuation, em termos de demanda potencial, algo interessante para se notar é que o nosso resultado, a gente dá o volume por tipo de produto. Estou pegando, por exemplo, o resultado do primeiro trimestre. A gente tem um volume de produtos intermediários arredondando de 5 mil toneladas e um produto de cama, mesa e banho de, vou arredondar para cima de 7 mil toneladas. Então, se você pegar esses 5 mil toneladas de produtos intermediários e transformar ele em produto acabado, você agrega muito em termos de receita. E o custo para você fazer isso é baixo, entre aspas. Ou seja, você melhora muito a margem da companhia quando você consegue transformar a venda do que seria produto intermediário em produto de maior valor agregado de cama, mesa e banho ou outras categorias de produto que a empresa pretende começar a vender e que a gente vai falar mais para frente. Nós também, o principal mercado da empresa hoje é o mercado de atacado, então a gente tem mais de 10 mil clientes no multimarca, são clientes em todo o território nacional e uma das coisas que grande vantagem da empresa da Springs Global em relação à maioria dos concorrentes, praticamente todos os concorrentes, além da capacidade que a gente mencionou, é exatamente essa experiência de ter contato direto com o consumidor no varejo e poder levar essa experiência para o nosso cliente multimarcas também. Então, a gente oferece para eles treinamento em relação à decoração, como faz a disposição dos produtos, obviamente a gente treina também em relação aos nossos produtos, coleção, e dependendo das lojas, os clientes maiores, a gente também tem equipe de repositores. Mostrar a evolução das lojas do varejo, quando começamos no varejo, a empresa cresceu rapidamente, o número de lojas, em 2011 começamos a rede Artex, somente como loja própria, como eu mencionei, só em 2015 que começamos a franquia Artex, e o foco tem sido fazer conversões de lojas próprias para a franquia na Artex, e também crescer o número de franqueados, principalmente na Artex, porque a M. Martã, como eu mencionei, ela já é uma marca mais antiga, então já tem presença em todo o território nacional. A experiência no ponto de venda é o que eu mencionei, que a gente já tem todo esse conhecimento em termos de layout, de atendimento, disponibilidade do produto, e um resumo, acho que, do que que eu falei até agora. As marcas que tem uma fidelização muito grande, do consumidor, e a gente quer cada vez mais aumentar essa fidelização, a presença no varejo que torna a gente mais próximo do consumidor, ajuda a gente a ter uma maior assertividade no planejamento e com isso ter menor descontos. Podemos oferecer a consultoria assistida para os nossos clientes do atacado, e temos essa expertise de design e desenvolvimento de produtos de cama mesibano. Do lado da oferta, a questão da escala, o fato de ser líder, a gente tem grande vantagem em termos de escala nessa indústria, temos capacidade instalada, o que permite a gente crescer sem ter que investir mais, os investimentos têm se mantido em linha com a depreciação e sempre temos a preocupação de manter as fábricas com alto nível de tecnologia, alto grau de automatização e flexibilidade também. Exatamente por estarmos já há 40 anos nesse mercado, temos pessoas muito experientes e investimos em tecnologia também nas etapas de produção, na gestão de controle, CRM, o canal digital, que a gente vai falar mais para frente, a grande vantagem que a gente teve em lançar e o sucesso dele é porque tudo é desenvolvido internamente, a gente usa sistemas proprietários, então a empresa realmente ela é muito preocupada e antenada com questão de tecnologia. Agora vamos falar das oportunidades, a primeira é que todos nós esperamos é a melhoria da economia do Brasil e com isso aumente o consumo e as vendas do nosso produto, os nossos produtos eles têm as características que como ele pode ter a decisão de compra postergada, então períodos recessivos é esperado que as vendas tenham maior impacto em relação a outros produtos, então a economia voltando também a gente entende que vai ter um crescimento mais acelerado do que outros produtos exatamente por conta dessa compra que deixou de ser feita no passado, a ampliação das vendas em e-commerce impulsionadas pela franquia digital, eu vou explicar exatamente o que é essa franquia digital e marketing digital, as novas lojas franqueadas e a tão esperada desalavancagem financeira que eu acho que era um dos problemas da empresa que impedia a visibilidade dela, o crescimento é que a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava para pagar os bancos, então agora com essa otimização dos ativos nos Estados Unidos a empresa ela tem uma desalavancagem financeira que é muito importante, a recuperação de impostos de 194 milhões de reais que a gente espera ter habilitado crédito logo e provavelmente vai começar a usar esse crédito no segundo semestre e pelo nosso orçamento a gente vai levar mais ou menos 18 meses para usar esses créditos então ele tem impacto positivo no fluxo de caixa até o final do ano que vem a operação melhoria da geração de caixa operacional pelos fatores que eu já mencionei e monetização de ativos não operacionais a empresa ela em 2011 2012 ela fez uma reestruturação de produção porque ela era uma grande exportadora 65% das vendas era voltada para exportação e teve o fortalecimento do real então a gente também competidores do setor perderam competitividade no cenário internacional e tivemos que desativar algumas fábricas no Brasil e com isso ficamos com ativos não operacionais que também mais à frente eu vou detalhar aqui para mostrar a evolução da pode falar no slide anterior se você puder desinformar um pouquinho a franquia digital e como funciona ela justamente para garantir que não tem problema entre as franquias normais e as franquias digitais falar um pouquinho sobre a logística delas e quais são as vantagens em linha geral tem uma pergunta do Evaldo tá eu ia falar mais na frente mas eu já adianto pode esperar então não vou adiantar a nossa grande questão no canal digital o e-commerce era que os franqueados sempre viam o e-commerce como um competidor das lojas dele então se a empresa investia no e-commerce ele falava pô mas se o cliente tá comprando no e-commerce ele tava tá deixando de vir na minha loja pra comprar um produto aqui na minha loja e a empresa ficava naquele dilema investe não investe vai desagradar os franqueados e que que foi a solução que a gente pensou e apresentou esse modelo pros franqueados em agosto de 2017 e foi muito bem recebido o nosso modelo de franquia digital é que os franqueados participam das vendas do e-commerce então a empresa ela tem o e-commerce ela recebe a venda e ela vai pegar aquela venda e de acordo com o algoritmo ela vai dar aquela venda preferencialmente pra um franqueado então o algoritmo ele vai ver primeiro quem tem os produtos em estoque então isso até incentiva o franqueado a ter um estoque um bom estoque pra conseguir essas vendas ele vai ver quem é o que atende com menor custo ou seja quem é mais próximo que tem um custo de frete menor e quem tem uma melhor nota de atendimento porque nas nossas lojas toda vez que você faz uma compra logo depois você recebe um e-mail pedindo pra fazer uma avaliação e a gente leva em conta essa avaliação no nosso algoritmo também pra dar prioridade pras lojas que tem um atendimento melhor então com isso a gente faz os franqueados terem uma oportunidade de ampliarem as suas vendas sem precisar ter mais metro quadrado de loja sem precisar ter mais vendedor sem gastar mais com luz ou seja é tudo que eles querem e eles ainda tem opção de surpreender positivamente o cliente então quando ele faz a venda ele já ganha aquele custo de frete padrão do correio que é o que se ele pegar e embalar o produto e vender vai ser aquele custo de frete mas ele pode ter opção de pegar e surpreender o cliente e resolver entregar no mesmo dia então ele pega aí pode ir dependendo a pé pode pegar um táxi um Uber e fazer aquela entrega e surpreender o cliente com prazo menor de atendimento tem opção também de tirar na loja que o cliente ganhe o custo de frete e com isso o franqueado ganha muito porque geralmente quando o cliente ele vai na loja ele olha outros produtos e acaba comprando alguma coisa então com isso também vende aumenta as vendas do franqueado então esse que é o modelo de franquia digital é que a gente lançou em janeiro de 2018 o primeiro aí foi aumentando o número de franqueados adotando a franquia digital e a gente tem tido um crescimento de 155% ano contra ano nas vendas do e-commerce e o que a gente está promovendo agora é replicar esse modelo para o mercado de atacado também como seria isso é o conceito de entre aspas de prateleira infinita quando a gente está falando de mercado de atacado a gente está falando tanto de grandes clientes como Magazine Luiza Loja Americana extra como a gente está falando de um pequeno vendedor de produtos de cama mesa e banho e obviamente todos os nossos clientes ele tem limitação em termos de recurso financeiro para estoque e recurso físico também de exposição de estoque a gente quer oferecer esse sistema que é o que a gente chama de PIX para o atacado é que o cliente chega na loja ele vê um lençol lembra que eu falei dos coordenados ele vê um lençol aí quer comprar para combinar com aquele lençol ele quer comprar um um edredom ele quer comprar uma colcha quer comprar uma toalha e o lojista não tem todos aqueles produtos em estoque mas ele não vai perder a venda porque ele tem lá na tela num canal digital então o cliente ele pode escolher o produto e pode ter opção de ou receber na casa dele ou pegar daqui uma retirar na mesma loja daqui uma semana então essa proposta é um ganha-ganha para a gente para aumentar as vendas de novo a gente falando lá da taxa de utilização da fábrica isso tudo aumenta o volume de produção a gente ganha nas vendas ganha o cliente tanto no atacado como no franqueado porque aumenta as vendas dele e ganha o consumidor que ele tem mais oferta ele é melhor atendido e no menor custo de frete menor prazo então a gente entende que esse modelo de franquia digital realmente é um sucesso e a gente está apostando nele pra crescer de outras formas outro exemplo é que a gente lançou a loja virtual da Santista em agosto a gente nunca tinha vendido Santista diretamente pro consumidor então e a Santista como eu mostrei é a nossa principal marca uma oportunidade enorme que a gente tem também de alavancar as vendas de produtos Santistas diretamente pro consumidor através das lojas Santistas e a gente naquele objetivo de estar cada vez mais perto do consumidor a gente está oferecendo pro consumidor oportunidade de dicas de decoração pra estar cada vez mais envolvido e fazer ele voltar no site pra ter sempre essas dicas atualizadas ver o que entrou essa semana e com isso ele vai ver outros produtos e resolver comprar outros produtos e nessa linha a Alessandra tem mais uma pergunta aqui tem a métrica de eficiência logística pra clientes lojas franqueadas alguma coisa tipo fuel rate ou chief que é on time and full como é que vocês avaliam isso ou tem avaliação disso e como é que está evoluindo tem a gente tem essas métricas todas internas a gente não divulga né mas a gente tem essas métricas e a gente vê que tem tido muito sucesso tem assim o índice de aprovação está altíssimo tanto para os franqueados como para os consumidores também isso mais uma nessa linha qual que é o perfil mais comum de franqueado tem uma loja tem várias lojas é uma pessoa física o que vocês exigem do franqueado a gente tem uma você tem a pessoa que deseja ser um franqueado ela tem que preencher uma ficha tem um processo de avaliação que envolve tanto a questão financeira né capacidade financeira mas também a capacidade de gestão e principalmente o envolvimento da pessoa na loja a gente é muito preocupado acho que pelo que a gente mostrou aqui com a percepção das marcas a percepção da empresa então a gente não quer alguém que só tem o interesse de abrir a loja e vai deixar qualquer um fazendo o trabalho ali então para botar um gerente tudo a gente tem nas lojas tem que ter o olho do dono a gente tem essa preocupação da pessoa realmente estar engajada então tem tem de todos os tipos tem franqueados que só tem uma loja tem franqueados que tem várias lojas a gente incentiva ter várias lojas por exemplo quando a gente lançou a franquia Artex a gente deu prioridade para os franqueados M Martã até porque eles poderiam se sentir ah tá é uma não deixa de ser uma concorrência então a gente abriu primeiro a prioridade do território para os franqueados M Martã para ter a franquia Artex também então tem franqueados que tem franquias M Martã e tem franquia Artex tem outros que só tem franquia M Martã tem outros que só tem Artex então tem perfil bastante variado mas acho que o principal que perguntou tem que ter capacidade financeira para abrir a loja e o capital de giro da loja e tem que ter a capacidade de gestão e o engajamento então isso que a gente analisa na hora de selecionar os franqueados e a empresa uma das coisas que é muito importante falar é que a empresa vê o franqueado realmente como um parceiro a gente sabe que o nosso sucesso depende do sucesso dos franqueados então por exemplo a gente ajuda os franqueados a escolher o ponto a gente faz análise de viabilidade junto com o franqueado e a gente chega até às vezes um certo ponto de falar para o franqueado que não vale a pena abrir a loja porque realmente a gente quer o sucesso do franqueado então se a gente tem receio que não seja do jeito como a gente quer deseja que ele fique satisfeito a gente prefere não vender então isso é muito importante a gente tem umas métricas por exemplo a gente tem um retorno esperado de capital de 24 a 36 meses então essas são métricas que a gente espera que o franqueado realmente tenha esse sucesso essa preocupação é bastante importante a gente a empresa é preocupada com a percepção então ela não quer empurrar quando por exemplo está num ponto que ela não acha que é adequado ela prefere vamos esperar vamos procurar outro ponto do que só querer ganhar a taxa de franquia vender os produtos mas o sucesso vai ser incerto a gente é bastante preocupado com essa questão do franqueado então a a desalavancagem que eu estava comentando é que a empresa o grande mudança é exatamente essa operação da combinação das operações dos Estados Unidos que a gente recebeu 90 milhões de dólares e a recuperação de imposto que já entrou no Ibitda de 194 milhões de reais mas vai ter efeito caixa quando a gente ter o crédito habilitado então a gente espera que esse efeito caixa ocorra no segundo semestre desse ano e ao longo do ano que vem exatamente o que eu acabei de falar a questão da origem do recurso que com isso a gente espera que a a dívida tem redução da ordem de 543 milhões que é exatamente a recuperação de impostos e os 90 milhões recebidos em março essa aqui é a conversão da nova já própria aqui são as métricas de franquia que eu mencionei do do sucesso do franqueado a taxa de retorno de 24 a 36 meses os economics de uma franquia nova qual é o nível de metragem da loja a taxa de franquia que o franqueado tem que pagar qual é o custo estimado em obra o estoque inicial que ele precisa e o capital de giro na loja as condições comerciais que eu já comentei algumas a questão dos pedidos semanais os franqueados pagam royalties de 20% para a compra então isso aqui é até uma coisa interessante também que quando a gente faz esse processo de conversão de loja própria para franquia a gente tem um processo de perda de receita no resultado você diminui a receita por quê? porque quando a loja é própria a receita contabilizada é o que a gente chama de sell out que é a receita com preço para o consumidor final e quando a loja é franqueada a receita contabilizada na Springs Global é a receita sell in que a gente chama que é a receita dos produtos do franqueador vendendo para o franqueado mais essa taxa de royalties de 20% agora tem que lembrar que quando a gente passa de loja própria para o franqueado todo o capital de giro passa para o franqueado todo o custo da locação da loja passa para o franqueado os vendedores para o franqueado então a rentabilidade melhora para a Springs Global então nesse processo de conversão de loja própria para a franquia você tem um efeito de redução de receita mais aumento de rentabilidade Alessandra mais uma aqui na linha você acredita então que o modelo de franquias ele vai ser mais rentável para você então a ideia você realmente você cada vez mais diminuir lojas próprias então passar para a mão do franqueado e marginalmente abrir mais franquias em que cenário que faz sentido ter loja própria ou a franquia o cenário que faz sentido ser loja própria é quando a receita a franquia o sistema tributário brasileiro favorece pequenas empresas por conta do Simples então uma das grandes vantagens do franqueado é o menor imposto porque ele vai para o Simples quando o tamanho da loja o movimento shoppings maiores a receita já não cabe no Simples então essas lojas em grandes shoppings de metragem maior ela faz mais sentido ficar como própria do que como franqueado então quando a gente põe meta de conversão a gente diz que espera ficar com 50 lojas próprias essas 50 lojas próprias são exatamente essas lojas que são de um tamanho tal que ela não vai poder ser enquadrada no Simples então não necessariamente é vantagem para o franqueado receber essas lojas porque ele vai ter uma carga tributária muito alta tá bom obrigada é realmente o foco é crescer via franquia nesse modelo já até aproveitando a pergunta e nesse modelo de franquia digital a gente ainda não tem mas o que a gente vislumbra é ter franqueado digital puro entre aspas né o que que seria isso por exemplo uma cidade pequena que não faz sentido você ter uma loja física você pode ter um franqueado digital então a pessoa pode ter sei lá na garagem montar um estoque de como é na garagem pode até estar os dois juntos que ninguém vai ver não tem questão do merchandising e só vai usar a embalagem e atender aquele os municípios vizinhos também então isso que é interessante do modelo de franquia digital que na verdade você vai criando mini centros de distribuição ao longo do do Brasil né que é um território aí bem vasto você passa a não ter mais a necessidade de ter a loja física em municípios menores isso faz muita diferença então marginalmente a ideia vai ser cada vez mais abrir franquias isso a franquia digital a gente já falou né que é a questão de possibilitar maior satisfação do cliente e dos franquiados ao mesmo tempo e essa integração esse modelo do omnichannel né que a gente tem a visão completa do cliente independente de onde ele está comprando ou resolva comprar e a possibilidade de troca retirada entrega na loja isso também é uma característica eu acho que bastante importante da nossa loja das nossas lojas é que você pode realmente se você comprou no e-commerce se você pode trocar na loja física se você comprou numa loja você pode trocar em outra o que não acontece com todas as marcas franqueadas eu mesmo já tive experiência de ganhar um presente você tem que ficar indo atrás exatamente da loja onde foi comprado o presente porque o outro franqueado não pode trocar o produto então isso é outro ponto forte da Springs Global essa verdadeira flexibilidade e transparência para o cliente para o cliente é M. Martan não interessa se é o franqueado A ou B é M. Martan é o crescimento do nosso faturamento online entre 2016 a 2019 é um crescimento bastante expressivo quase oito vezes e participação do mercado essa participação do mercado é um como se fosse um market share de vendas online de produto de cama mesa e banho e isso a gente está contabilizando só as vendas feitas pelas nossas lojas virtuais a gente não está contabilizando por exemplo produtos santistas comprados na magazine Luiz ou produtos santistas comprados na loja americana esse market share são os produtos de cama mesa e banho comprados nas nossas lojas virtuais e exemplos aqui que a gente colocou do lado é exatamente os produtos que a gente oferece então a loja virtual da Santista que eu mencionei que a gente lançou só agora em agosto do ano passado essa maquininha aqui é um exemplo do Pix que é aquele da gente poder oferecer também nas nossas lojas e para as lojas do atacado a possibilidade do vendedor ele entrar com o nome do cliente baseado no histórico de compras inteligência artificial ele já vai ter o conhecimento do estilo daquele cliente então vai facilitar a venda maior assertividade na venda porque ele já sabe que tipo de produto ele é mais propenso a comprar o que ele vai gostar e as franquias digitais em relação aos ativos não operacionais que eu mencionei que foram resultado da reestruturação da capacidade produtiva no passado em 2011 a gente tem o maior deles é um terreno em São Gonçalo do Amarante que é próximo a Natal no Rio Grande do Norte então a gente está monetizando esse terreno através do complexo comercial a gente começou com a locação do terreno puro simples sem nada para uma rede de atacarejo em 2018 a gente lançou o Power Center que é até o que tem a foto aí no slide que é como se fosse lojas maiores e a gente está dando início a comercialização do outlet isso tudo é aproveitando instalações de antigas fábricas e fazendo só retrofit ou seja com baixo investimento e o valor apurado desse terreno da parte comercial é de 248 milhões de reais a gente espera receitas mensais do Power Center quando tiver tudo alocado e também depois do período de carência que normalmente tem um período de carência para compensar o investimento dos lojistas receitas mensais de um milhão de real para o Power Center e para o outlet da ordem de 1,5 milhão de reais por mês quando também quando tiver tudo comercializado e funcionando e recentemente a gente anunciou no final do ano um complexo residencial nessa mesma área desse terreno que foi teve um valor apurado de 44 milhões e a gente está conversando com empresas desse setor voltado provavelmente vai ser para o Minha Casa Minha Vida mas com construtoras experientes nesse ramo a gente não vai desenvolver esse projeto a ideia é a gente ficar com percentual das vendas outro terreno um terreno de Montes Claros que era uma fábrica antiga que foi vendida para a prefeitura em 2015 só que tinha um período de carência de um ano e depois a prefeitura de Montes Claros teve problemas para efetuar o pagamento desse terreno então depois de conversas discussões foi acordado no final do ano passado a troca desse terreno por seis terrenos com o mesmo valor e com isso esses terrenos são menores e portanto com maior liquidez então a intenção da empresa é vender esses terrenos e por último tem um terreno de uma antiga fábrica também nos Estados Unidos na Carolina do Sul que tem um valor contábil de cinco milhões de dólares e um valor estimado a gente não fez uma avaliação formal do terreno então por isso aí que tem uma faixa de valor da ordem de cinco a treze milhões de dólares também que a empresa pretende vender esse terreno Alessandra esses terrenos no balanço de vocês eles estão registrados em que conta? Estão investimento em propriedades A propriedade para investimento está bom Propriedade para investimento Exatamente Um resumo aqui das alavancas de valor da companhia que a gente entende que não estão ainda precificadas a questão da base acionária a gente tem um free float concentrado em pessoas físicas e portanto tem baixa liquidez das ações e isso dificulta a questão da referência de preço os ativos operacionais que eu mencionei o modelo de negócio que é integrado rentável e com alto potencial de alavancagem operacional as marcas com alto grau de conhecimento líderes de venda e referência de qualidade e abrangendo vários segmentos de mercado ou seja com isso a gente consegue ter um volume e uma vantagem muito grande em termos de volume de fabricação e o canal digital que tem as lojas virtuais a franquia digital o Pix que é aquele ponto de venda do multicanal que eu mencionei e a expansão de categorias acho que a expansão de categorias a gente está desenvolvendo e pretende lançar em setembro novas categorias abrangendo o que hoje é cama mesa e banho para produtos mais voltados para o mercado do moda lá ampliar esse escopo e a gente escolheu alguns produtos que tem o tecido que é o nosso forte onde que a gente tem conhecimento e principalmente que a gente tem as fábricas que tem o tecido como um percentual relevante do seu custo então a gente deve lançar produtos e a gente vai lançar isso tudo somente nas lojas virtuais são produtos que são colchão e móveis modulares como sofá poltronas que tem o estofamento como componente importante e tudo no conceito de ir embalado então não é um colchão tradicional a gente está vendo com parceiros sempre com parceiros que tenham tecnologia tenham expertise nesses produtos então a gente não vai fabricar esses produtos a nossa ideia é fabricar os tecidos para esses parceiros esses parceiros fabricam o produto e fazem entrega direta e a gente quer aumentar também oferta de produtos nas lojas 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 virtuais então a gente fez um teste também de ampliar categorias por exemplo a gente fez um teste na loja da Santista para ver vender tapete decorativo que a gente tem tapete de banheiro mas assim tapetes decorativos e objetos decorativos e foi um sucesso então a gente tem essa ideia de vender chamar parceiros para aumentar a oferta de produtos nas nossas lojas virtuais e a gente receber um percentual dessas vendas então seria como se fosse um conceito de marketplace aproveitando as nossas marcas fortes mas sem ser qualquer um pode vender qualquer coisa no nosso site não seria uma curadoria nossa nós vamos escolher os parceiros nós vamos escolher os produtos nós vamos montar o mix de oferta nas nossas lojas mas com isso a gente entende que pode ampliar significativamente a receita e também vai trazer mais fluxo para as nossas lojas o que gera um efeito positivo estou aberta para as perguntas obrigada obrigada Alessandra eu vou tirar isso pronto tá bom Alessandra acho que vai melhor você ir pegando as perguntas pode ser pegando eu e o primeiro pergunta do lado do Fábio estou vendo aqui confuso olhando o site da Springs a Springs Global surgiu da fusão da CTNM e da Springs Industry e o formulário de referência diz que a Coteminas é controlada inclusive que está na estrutura organizacional e societária atual da companhia no site mas Alessandra disse que a Coteminas é controladora também é confuso mas a gente tem duas Coteminas eu brinco que a Coteminas de baixo e a Coteminas de cima a Coteminas SA é controlada da Springs Global ela está debaixo da Springs Global e é o que a gente hoje é tudo que é Brasil e Argentina e Coteminas SA porque a Amo Varejo que a parte do Varejo agora também está debaixo da Coteminas SA então quando você vê o balanço da Springs Global atualmente todas agora operação continuada é a Coteminas SA e a controladora da Springs Global é Companhia de Tecido Norte de Minas que é a CTNM mas genericamente as pessoas chamam de Coteminas também então por isso fica confuso a questão de ter essas duas Coteminas quais os principais concorrentes a gente tem concorrentes tem a Teca tem a Castem tem a Dole tem a Boetna tem a Budmeyer então são empresas textas em geral localizadas no sul naquela região sul você pode falar um pouco do fornecimento de algodão dependência de poucos fornecedores o algodão entendo que são poucos fornecedores são produtores de algodão e a gente compra algodão de vários fornecedores o algodão ele tem a safra entre maio e novembro isso até é importante mencionar que no ano passado o algodão teve um aumento de preço bastante expressivo que comprometeu a margem esse ano o preço do algodão já voltou mais para níveis históricos e a gente espera o efeito positivo na margem desse menor custo a partir do terceiro trimestre porque exatamente quando você já começa a ter uma reposição do estoque do algodão com um preço menor mas eu não é poucos fornecedores não não é tão concentrado não são de fabricantes fabricantes né produtores de algodão e é diversificado mas o preço segue a commodity né isso não tem muito jeito o percentual de utilização da indústria divulgado não se sim ele está em conta de tudo a gente não divulga o percentual de utilização da indústria mas como eu mencionei ele é diferente para cada etapa de produção então a gente tende a ter uma ociosidade maior nas etapas finais que é de acabamento tingimento e de acabamento que é o corte e costura e menor na faixa de fiação e tesselagem porque eu falei que essas são as mais intensivas e capitais então por isso que a gente vende produto intermediário exatamente para aumentar a utilização e diminuir o custo unitário dessas etapas que tem um custo fixo bastante elevado Alessandra aproveitando que a gente está falando de fábrica se você puder contar para a gente o José estava explicando no Investor Day que vocês estão tirando capacidade lá de Natal justamente e levando para Minas o que vai acontecer qual que é o custo economizado com isso se puder contar um pouquinho para a gente A gente está pegando a parte de tesselagem de Campina Grande do Nordeste e levando para Montes Claros então a gente vai ficar só com fiação em Campina Grande e uma fábrica que era de acabamento naquele terreno de São Gonçalo do Amarante que vai virar agora o residencial que eu mencionei a gente vai passar aquela parte de acabamento para Montes Claros também então com isso a gente espera uma economia em termos anualizados de 70 milhões de reais e que a gente vai começar a ter esse efeito em julho porque em junho o pessoal já está trabalhando de aviso prévio então a partir de julho vai ter um custo extraordinário das demissões mas a partir de então você já vai ter essa economia que como são 70 milhões anualizados provavelmente a gente vai ter uma economia de cerca de 35 milhões ainda esse ano tem algum insumo da cadeia de produção que é importado sim a gente tem parte de corantes essa parte é importado a parte de fibras sintéticas ela tem parte que é comprado no Brasil mas segue preço internacional e tem parte que é importado também eu fiquei curiosa também ficou curioso com a atual capacidade ociosa da empresa e qual seria o impacto projetado no resultado do crescimento do país e aumento da demanda e qual a situação da capacidade ociosa da Argentina como está a evolução nos últimos anos em relação à venda dos produtos intermediários para diluir o custo fixo da capacidade instalada em relação à pergunta a gente não divulga capacidade ociosa mas eu acho que é interessante fazer aquela conta que eu mencionei considerando a gente ainda tem alguma capacidade ociosa mas mesmo considerando assim pega tudo que é hoje que é intermediário ele pode virar produto de produto final cama, mesa e banho então isso já tem um impacto no resultado significativo e o efeito da produção do intermediário a gente exatamente vende os produtos intermediários para diluir o custo fixo então é necessário fazer essa venda de produto hoje já que você não tem a demanda para vender tudo como produto de maior valor agregado a saída é você vender esses produtos intermediários para diluir o custo fixo da capacidade instalada a Argentina está sofrendo bastante o mercado a gente passou a abrir o resultado da Argentina no primeiro trimestre então assim exemplificar a gente teve uma queda de receita da ordem de 20% ano contra ano na Argentina então tem o efeito do volume e tem o efeito também cambial mas a gente ainda está com vista positivo na Argentina e a Argentina é um mercado que a gente tem um market share bastante relevante assim como a Santista a gente tem um market share significativo no Brasil na Argentina a gente tem uma presença bastante parecida com a Santista então é um mercado para a gente importante e a gente obviamente espera que a economia melhore lá para os nossos resultados também melhorarem lá na Argentina insumos de forma geral o principal insumo para a gente é a matéria prima que é algodão poliéster essas fibras sintéticas esse é o principal insumo em termos de materiais o outro é a energia energia a gente em Minas a gente tem uma participação numa hidrelétrica Porto Estrela então com isso a gente consegue custo baixo de energia e no Nordeste a gente tem também um contrato de energia bastante competitivo então assim esses são os principais fatores em termos de matéria prima a diminuição média de 10% de taxas de importação proposta pelo Guedes preocupa Spring do ponto de vista de concorrência não a gente tem um produto muito competitivo no Brasil quando a gente fala produtos com algodão onde a gente não é competitivo é produtos 100% sintéticos mas até pela característica do clima no Brasil não tem muito espaço para lençol por exemplo 100% sintético senão as pessoas elas não acordam uma poça de suor toalha por exemplo você pela característica que você precisa de absorção e tudo também depende do algodão a gente entende que não teria impacto relevante porque a gente tem uma uma estrutura de custo bastante competitiva espera receber os créditos de impostos quando a gente espera conseguir habilitar os créditos para conseguir usar a partir de julho mas obviamente isso não é certo a gente ainda não tem nenhum crédito habilitado então a gente não sabe se vai efetivamente conseguir começar a usar em julho a partir da data que a gente começar a utilizar a gente tiver os créditos habilitados pelo nosso orçamento em termos expectativa de receita a gente usaria esses créditos ao longo de 18 meses então se por exemplo se a gente começar em julho iria até dezembro de 2020 existe existe algum projeto de licença de marca sim utilizamos temos da Disney mas a Disney ela tem uma característica que você tem que pagar e tem um não sei exatamente o processo mas é por cada personagem então assim todos da Disney são nossos a gente tem alguns da Disney por exemplo o Mickey e a Minnie a gente tem com certeza a gente teve também o da Moana o Carros também é nosso então a gente usa a marca Disney é um sucesso de venda mas é muito melhor vender o que não é da Disney em termos de rentabilidade então a gente tem investido em produtos infantis tanto a linha bebê e a linha infantil até exatamente para ganhar mercado e obviamente é sempre bom vender produtos da Disney que é um volume de venda alto mas a gente está aumentando também oferta de produtos com os nossos design para que ganhe uma margem melhor Qual o tamanho da alavancagem financeira e qual o tipo Eu mostrei o gráfico da alavancagem financeira a gente chegou no passado a ter uma alavancagem de quase cinco vezes e hoje está 1,8 então a companhia ela pretende todo o recurso que entrar que entrou já os 90 milhões e o que vão entrar de recuperação de imposto utilizar para abater a dívida líquida da companhia e com isso reduzir o custo de dívida da companhia que ela paga de juros As dívidas de vocês são renegociáveis ou a gente idealmente vai ter que esperar elas vencerem porque o custo atual da dívida pré se a alavancagem era alto em torno de CDI mais quatro quatro e meio Você pode pré-pagar sempre tem um custo para você pré-pagar Então o que a gente vai analisar é exatamente o custo benefício o que vale a pena pré-pagar primeiro Mas não precisa necessariamente esperar vencer tudo para não ter a dívida E como a gente recebeu o dinheiro Isso até é uma pergunta interessante porque eu tive bastante dessas dúvidas A gente recebeu o dinheiro 15 de março e esse valor é em dólar E as nossas dívidas a maioria está no Brasil Na Coteminas SA Então tem um efeito aí de passar esse dinheiro como que a gente vai fazer para para acomodar essa questão da dívida da Coteminas e o dinheiro na S&S Não é tão trivial assim porque o dinheiro não veio para Coteminas SA E a gente vai ver o efeito realmente de uma dívida bruta menor porque a gente viu esse efeito na dívida líquida do primeiro trimestre mas agora a gente vai ver a dívida bruta menor no segundo trimestre E outra pergunta que eu recebi é assim Pô, mas vocês receberam dinheiro mas a despesa de juros não caiu Não caiu porque a gente recebeu exatamente esse dinheiro quase no final do trimestre Então teve todo o trimestre que a gente teve que pagar juros Aí novamente a gente espera ver o efeito dessa redução de despesa de juros também no segundo trimestre Sobre avaliação de atendimento como vem sendo o desenvolvimento dessa métrica como funciona o caso de franqueado com baixo desempenho Naquele algoritmo que eu mencionei que a nota conta ele provavelmente ele vai ter ou não vai ter venda alocada para ele ou vai ter menos venda alocada para ele Então ele é penalizado por conta desse baixo desempenho E todo o sistema de gestão a gente tem benchmark de comparar franqueados Então a gente mostra quem estão os melhores Então isso é um incentivo para eles também terem uma métrica e verificar onde que eles podem chegar e até mesmo trocar ideias e experiência entre eles A gente promove isso internamente também Então não é uma franquia Não é uma franquia digital É um e-commerce com participação do franqueado O que a gente chama de franquia digital é um e-commerce com participação do franqueado Falei Uma franquia digital pura é quando ele não tiver uma loja física e tiver só a franquia digital que é esse que a gente almeja também criar Hoje em dia ele tem a franquia física e a franquia digital Porque a franquia digital ele tem o acesso ao nosso e-commerce Porque ele paga também uma taxa para isso Se ele não quiser ele fica só com a loja física e não participa das vendas do e-commerce Então por isso que a gente chama de franquia digital Sobre o modelo de comissionamento do franqueado pela venda online isso é feito baseado em qual critério Essa alocação de pedido que eu mencionei ela é no critério de ter os produtos em estoque Então por exemplo se eu comprei o lençol A o travesseiro B e a manta C ele tem que ter necessariamente esses produtos de estoque Se ele não tiver um desses produtos ele já está fora Então é ter o produto de estoque o menor custo de frete ou seja a distância que ele tem para atender e a nota dele de atendimento Então é um algoritmo que vê mais ou menos esses critérios E pode ser o caso a gente tem um centro de distribuição em Vinhedo da Ememutã e um da Artex em Blumenau dependendo do caso se nenhum atender aí vai a venda para o nosso centro de distribuição Deixa eu perguntar acho que fica mais fácil Qual é o principal das vendas dos franqueados que ficam para a empresa ou acho que talvez a pergunta inversa seria qual que é o markup que eles conseguem fazer na loja em relação ao preço que eles pagaram A gente não dá essa informação Assim o markup da Ememartã é maior do que o da Artex Porque é aquilo que a gente estava falando A Ememartã é um produto de maior valor agregado e menor volume O da Artex é um de maior giro Mas a gente não dá esse valor Mas é um múltiplo significativo É um múltiplo A venda direta não pode gerar um desconforto nas grandes redes varejistas fazendo com que a perspectiva de aumento de receita acabe por se manter no mesmo patamar Então você de um lado vende mais na sua loja própria na sua franquia e acaba vendendo menos numa Pernambucana numa Magazine Luiza da Vida É, mas a gente assim eu acho que é até interessante entrar no site da Santista para ver porque os produtos ofertados lá são mais limitados e o preço obviamente a gente vai fazer um preço que não é para concorrer com nossos clientes Então os preços são mais elevados também Você pode falar um pouquinho do marketplace de vocês? O que tem? A gente não quer usar esse termo marketplace para não parecer que a gente vai vender qualquer coisa O que eu comentei a gente quer como se fosse fazer um portal de categoria o portal da marca Então a ideia seria fazer como eu mencionei o exemplo do tapete e objetos de decoração Então ofertar produtos que não sejam fabricados pela gente nos nossos lojas virtuais mas esses produtos vão ser selecionados por nós Os parceiros vão ser selecionados por nós e o produto o mix de produto vai ser selecionado pela gente Então se uma compra for feita lá esse parceiro vai pagar um percentual das vendas para a gente ele vai entregar o produto para o cliente E obviamente assim como a gente faz com os nossos produtos a gente também vai ter uma gestão da qualidade desse serviço que a nossa marca está ali presente Então por isso que a gente não quer fazer com qualquer um E como é que vocês fazem para estimular o vendedor na loja física a realizar o atendimento de troca de um produto que foi comprado via loja virtual com um bom atendimento Normalmente quando uma pessoa vai fazer uma troca é bem provável que ela vai gastar mais e vai então ter uma receita adicional para a loja E como eu falei a questão do combinado é uma oportunidade de venda para ela vender alguma coisa para combinar com um produto trocado então sempre o vendedor está ali com uma oportunidade para agregar mais em cima do produto que vai ser levado em troca então isso que é uma oportunidade de ganho para o vendedor já que o cliente está ali a partir do momento que o cliente está dentro da loja isso é uma grande oportunidade para ele então ele poder trocar um produto que foi comprado em outra loja um produto online é uma grande oportunidade para ele porque a partir do momento que a pessoa entrou na loja a oportunidade de venda já aumenta bastante e você falou para não desestimular as grandes cadeias tem uma diferença de preço como é que funciona a diferença entre varejo atacado ou o seu varejo próprio como é que é mais ou menos é significativo é baixo tem a ver com o markup menor para o seu atacado ele rende mais ou rende menos a gente tirando a loja virtual antigamente a gente só vendia Santista no atacado Artex que a gente vende tanto em loja própria como no no multimarcas então para para não ter esse conflito de canal a gente tem uma política de preço para exatamente evitar esse conflito e a gente também tem uma política que Artex por exemplo a gente não oferece Artex em lojas de autoatendimento então você não vai achar a marca Artex por exemplo na loja americana você não vai achar Artex no Carrefour você vai achar Santista então a gente trabalha com essas premissas políticas de preço exatamente para evitar conflito de canal então a gente já teve um aprendizado bem grande vamos dizer com Artex que foi a primeira que entrou ali tanto nas lojas próprias como no multimarcas e agora obviamente quando a gente está oferecendo abrindo esse canal direto com o consumidor da Santista a gente está tendo uma política de preço exatamente para evitar esse conflito de canal mas de novo convido vocês entrarem para na loja da Santista na loja da Artex até para vocês perceberem melhor como que é como que a empresa cuida dessa questão a gente tem algumas perguntas da Coteminas Alessandra pergunta da Coteminas você responde ou pergunta lá na Coteminas da CTMN tem algumas perguntas sobre o resto da América do Sul então a ideia é vão ficar só em Argentina ou vocês vão olhar Colômbia Uruguai Chile já está lá embaixo deixa eu entrar aqui não foco é Brasil o nosso foco a gente vê que o Brasil tem potencial de crescimento as nossas fábricas estão no Brasil e a gente está engajado em crescer alavancando a questão do canal digital a expansão de categoria o foco é Brasil tá você prefere que vá perguntando na ordem pode perguntar pode perguntar aí que você já leu o que você acha que se puder falar um pouquinho do algodão quais você acha que são as perspectivas futuras e que tipo de rede vocês fazem para isso como é que crédito consumo eu posso falar mais no curto prazo que eu acho que a grande questão que a gente está vivendo essa guerra comercial Estados Unidos e China então a China obviamente é um grande consumidor de algodão então se tem um impacto em termos da produção de produtos de algodão isso vai fazer que o preço do algodão recue agora em termos de tendência futura depende muito é de oferta demanda então é safra que é algo difícil prever e depende também até muito de questão de opção com outras commodities agrícolas em termos de plantação então não sou especialista no assunto para falar a questão do algodão em termos de rede a gente faz algumas compras de contrato futuro mas obviamente com não é um percentual significativo mas a gente tem uma política de rede para a gente faz algumas compras com contratos futuros nas notas explicativas de risco menciona quando a gente tem contrato futuro de algodão em aberto e produtos intermediários quem compra de vocês fábricas de tecidos confecções pequenas e médias em São Paulo como é que funciona em Montes Claros além da fábrica e está aberta a visitação como é que funciona Montes Claros é a fábrica só a gente pode combinar uma visita eu estou querendo esperar eu acabei que eu não mencionei nesse processo da parte de de produtos de mudar a fábrica de Natal lá para Montes Claros uma novidade também de Montes Claros que a gente vai ter é uma máquina de estamparia digital que a gente comprou a primeira das Américas e isso vai dar também muita flexibilidade em termos de acabamento poder aumentar assortimento diminuir lotes mínimos então eu queria esperar essa máquina estar em plena operação acabar a fase de teste início de coleção para a gente marcar uma visita para aproveitar e verificar essa máquina nova mas podemos agendar uma visita mas tem que ser agendada não pode chegar lá Incentivo fiscal o que temos e por quanto tempo? Temos tanto em Montes temos Sudene então acho que pega também onde está Montes Claros que é Minas mas é uma região que está perto mais do Nordeste então acho que tem benefício mas principalmente no Nordeste eu não sei de cabeça até quando mas ainda tem por algum tempo tem na demonstração de resultado exatamente até quando tá então pegue lá Evaldo também depois qualquer coisa eu faço por e-mail tá bom e vamos lá deixa eu só ver se já faço sobre o franqueiro ah concorrente assim se puder falar um pouquinho mais assim a gente vê tem alguns dos seus concorrentes que são listados em bolsa numa situação financeira mais delicada vocês sentem um pouco o impacto disso daí decorreu o aumento de market share de vocês ou isso não é mais um impacto é se olhar o que na quando eu mencionei que a empresa era 65% da receita era exportação a gente nossos concorrentes também exportavam bastante não sei se o mesmo percentual que a gente mas era um setor bastante voltado para exportação então o fortalecimento da moeda afetou a gente e afetou os concorrentes também então obviamente alguns ficaram numa situação financeira bem mais delicada ainda se encontram numa situação financeira bem delicada e obviamente aproveitando isso que a gente cresceu também bastante market share olhando aquele gráfico que eu coloquei no market share claramente tem um concorrente lá que perdeu muito market share e imagem de vocês com relação a deles é na mesma linha tem muita diferença para ter uma noção a gente é mais de três vezes maior o segundo então realmente a gente tem ganho de escala bastante relevante tá vamos lá turnover de franqueados como que é quanto que é eu não sei exatamente mas pelo pelo aquele gráfico do número de lojas é muito baixo não tem muita mudança do número de de lojas algum risco socioambiental relevante relevante não no nosso setor a gente tem uma preocupação muito grande com a questão de água então a gente trabalha com com projetos de captação de água e devolver a água é às vezes a maioria das vezes a gente devolve até mais limpa do que recebeu né e tem a questão do corante uma preocupação grande da gente da indústria não poder voltar a água colorida para o Rio né então tem projetos questão de de tratamento de água mas esse eu acho que é o principal risco ambiental com com 35% de share no país a principal alavanca de crescimento é expansão de mercado com via crescimento de PIB ou você acha que ainda tem espaço para ganho de market share tem espaço para ganho de market share e como eu falei expansão de categoria né então por exemplo a gente já vem fazendo expansão de categoria há algum tempo a gente tem acho que três ou quatro anos a gente lançou cortinas cortinas por exemplo a gente tem o market share não sei o percentual mas acredito muito pequeno produtos de decoração almofada mantas e agora como eu mencionei a gente quer lançar outros outras categorias que tenham tecido como estofamento como o colchão como móveis oferecendo estofamento acredito que tem oportunidade de ganho de market share mas crescer também via expansão de categorias e vendendo o texto dentro dessas novas categorias e o que faz sentido eu tenho uma pergunta que a gente pensar em termos de crescimento de receita da empresa para esse ano tem um guidance para os próximos a gente não pode dar guidance agora pensando para longo prazo e até como uma forma de modelar o que faz mais sentido a gente modela limitado a sua capacidade ou a gente coloca aí que se você crescer 120 ou 150 por cento da depreciação você tem condições de colocar aí um crescimento de 3, 5% ao ano tem alguma informação dessas que a gente tem que pode ajudar ou não? Eu acho que assim para modelar agora a capacidade eu acho que considerar a capacidade instalada acho que não está na cabeça da empresa ampliar capacidade o objetivo é ocupar a capacidade e principalmente o que eu falei é transformar o que é intermediário hoje em produtos de maior valor agregado isso já dá um crescimento muito uma oportunidade de crescimento muito grande se você conseguir transformar o que é vendido por 10 hoje por 30 já já dá uma oportunidade de crescimento aí na receita e fora que ainda tem capacidade ociosa tá mas a ideia então é considerar essa capacidade instalada e aí projeta um capex em cerca de 120% da depreciação e considerar que a gente está expandindo assim agora estou falando em termos teóricos por exemplo a gente está expandindo categorias vai vender coisas então vai entrar ali uma linha de receita por exemplo só de percentual de não sei exatamente o taxa de serviço de entre aspas marketplace então vai ter uma receita adicional que não tem nada a ver com a capacidade instalada da empresa tá uma outra pergunta agora vamos falar algumas perguntas sobre franquias primeiro como é que fica o custo logístico com a devolução de produtos vendidos pela internet que serão captados nas lojas acho que a ideia é entender assim ele comprou ele comprou na internet e vai devolver na loja ele vai devolver de alguma maneira como é que vai funcionar ele vai devolver na loja mas o custo do frete ele já pagou eu entendo que ele não recebe de volta o custo do frete você compra um lençol recebe em casa você vai na loja e vai trocar o lençol mas o custo logístico ele não vai receber de volta o custo logístico o serviço logístico já foi feito a gente vai trocar o lençol mas não devolver é essa pergunta? eu acho que sim acho que essa foi essa pergunta outra coisa é qual o percentual de franqueados que atingem a target de retorno do investimento então qual o percentual de sucesso das franquias dentro disso talvez ajustado ao cenário econômico do Brasil e outra pergunta em época de liquidação o que o cliente já tinha comprado ao longo da coleção é ele que vende com a margem que ele quer ou você dá um desconto e o que sobrou também no seu estoque como é que funciona? ele tem primeira pergunta aquele econômico que a gente botou aquilo são valores históricos então é porque aquilo é o que foi já atingido historicamente em época de liquidação ele pode botar o preço que ele quer não necessariamente a gente tem sempre a política de preço ele tem uma margem que ele pode flexibilizar mas ele não pode botar o preço que ele quer vamos falar do endividamento agora qual que é a política de qual que é a política de alavancagem que a empresa pretende ter daqui pra frente a gente quer ter uma dívida um EBIT da dívida líquida assim com certeza menor do que dois e um número que a empresa ficaria confortável sei lá pelo menos um e meio então ela já está quase lá mas é aquilo com EBIT da entrando a recuperação de impostos a gente agora vai transformar o que é recuperação de impostos vai reduzir para diminuir a dívida líquida efetivamente mas para para a gente um patamar de assim o bom né o bom seria ficar entre um e um e meio mas vamos estamos chegando lá tá e outra coisa percentual dos produtos intermediários que são vendidos como tal e que são transformados em produto de maior valor agregado assim os produtos intermediários eles são vendidos de que forma é 30% é fios e o resto é tecido vocês vendem tecidos já estampados como é que funciona a gente vende a gente vende pinho cru a gente vende pinho tingido a gente vende tecido cru a gente vende tecido tingido é um pouco é a proporção exatamente eu não sei mas a gente vende de tudo tá bom e considerando o mercado isso tem um patamar por exemplo fio cru vai ser mais barato do que o fio tingido o tecido cru é mais barato do que o tecido tingido então tem tem de tudo aí tá e considerando o market share e a dificuldade da concorrência dificuldade financeira e vocês agora nesse novo cenário com mais caixa faz sentido pensar em M&A ou nem pensar vamos acalmar mais gerar um pouco de caixa o que que vai ser da empresa agora que gera muito caixa e não pode ficar quieto é começar a ter lucro absorver o prejuízo e depois pagar os dividendos né eu acho que isso que é a meta da empresa geração de caixa diminuir cada vez mais a dívida melhorar a geração de caixa operacional e depois retribuir pro acionista eu acho que M&A não vejo cenário pra M&A e aí a última pergunta e a última mesmo algum projeto pra aumentar liquidez das ações em bolsa ou a ideia é que à medida que o mercado entenda e reconheça isso vai acontecer naturalmente é trabalho de formiguinha infelizmente se tivesse mágica mas isso é um trabalho de formiguinha um dos grandes impedimentos da questão da liquidez que muito investidor institucional nem nem olha a empresa porque o market cap a liquidez da ação é inviável pros filtros do fundo então é realmente trabalho de formiguinha e crescendo aos poucos e aumentando o preço da ação com isso vai aumentando a liquidez e você vai começando a entrar nos filtros de fundos menores aí você vai aumentando aí vai entrando fundos maiores infelizmente não tem mais o que fazer muito trabalho com formadores de opinião no final das contas eu falo um pouquinho disso no curso que é justamente isso o equity story de empresas que passaram por um processo relevante de turnaround os pessoas físicas vão pegar lá embaixo ganhar muito dinheiro e vão passando para pessoas que marginalmente vão ganhando menos então é isso Alessandra super obrigada foi excelente acho que foi super completo deu para pegar muita coisa é um prazer ter você sempre agora fica gravado então vai ser um sonho Alessandra já fez essa reunião acho que umas três vezes mas agora fica gravado muito obrigada mesmo ajuda bastante a gente não só eu mas também os alunos a entenderem um pouquinho e entender as perspectivas vocês sabem que eu tenho ação na minha carteira talvez como uma das minhas maiores assimetrias mas eu quero que vocês entendam como funciona uma empresa e como é que se faz a formação do valor então fica aí gravado para a gente e aí vocês façam a lição de casa e estudem a empresa vocês mesmos e o pessoal de São Paulo da Turma de São Paulo nos vemos em dois dias obrigada Alessandra muito obrigada e estou à disposição meu e-mail é alessandra.gadelha arroba springs.com então vocês podem mandar dúvidas quando estiver estudando mais a empresa estou à disposição e muito obrigada pela oportunidade Luísa obrigada um beijo para vocês beijo para todo mundo que participou chegamos a 90 pessoas online muito bom obrigada um beijo para vocês e aí para vocês